Você não tem dinheiro para uma harmonização facial, mas gosta de começar a se cuidar hoje mesmo? Conheça o nosso ácido hialurônico em cápsulas. Ele promete acabar com minhas expressão, bigode chinês e olheiras. Link no comentário fixado e na descrição do vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou de Moçambique, África e na província de Tete. É um prazer ter todos vocês aqui nesse canal Mochilão Africano e a gente pedalar junto e fazer essa viagem, conhecer maravilhas de Moçambique. E falando de conhecer as maravilhas de Moçambique, nós não podemos esquecer de conhecer também gastronomia, pratos típicos de cada cidade que a gente está a visitar. E hoje a gente está para poder aprovar o prato zambiziano. É um prato que todo Moçambique conhece. É um prato muito top e saborioso para poder aprovar. Lembrando de que em Tete eu já fui enganado várias vezes sobre prato zambiziano. Mas no decorrer do vídeo eu vou poder informar para vocês como que fui enganado. Mas antes, vamos aqui matar bichar e em seguida vamos ao preparo do frango zambiziano. Vamos cozinhar. Uma menina aqui está a levar fogo para outro lugar, mas pronto, deixou cair. Já é armadilha. Aconselham todos a usar chinelo para não poder pisar fogo. Nós temos aqui nosso café da manhã, o nosso mata-bicho, que é o pera-abacate. Também temos aqui pães. Então, vamos aqui degustar já já. Enquanto a gente estamos aqui a preparar para podermos matar bichar, nós acabamos colocando aqui o nosso frango a descongelar, porque ela está em pedra. Colocamos aqui para poder descongelar e depois a gente vamos preparar o nosso frango. E aqui nós temos dois pães. Eu sou muito goloso. Também aqui temos pera-abacate. E a gente vamos aqui degustar. Pera-abacate, como vocês chamam lá? Também chamam de pera-abacate em Brasil. Comentem aí, deixem o seu comentário para eu saber se o nome ainda é o mesmo. E aqui está aqui o nosso amigo youtuber, né? E ele também está aí já a degustar aí. E aí manda salve. Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui a provar aqui o nosso pera-abacate, né? O nosso pequeno mata-bicho, né? Como nós chamamos aqui, não sei. Alguns chamam mata-bicho, não? Vocês chamam café da manhã. Estamos aqui a provar e está muito, muito, muito delicioso. Então, é isso. Vamos aqui já degustar. Vamos. Bom, já terminei de degustar desse prato limpo. Então, vamos preparar o frango azambiziano. Bom, a gente vai cortar aqui, né? O frango, né? No meio, para podermos aqui fazer o nosso frango azambiziano. Olha só, eu não vou poder quase fazer nada porque não sei como se faz, né? Mas vou aqui filmar e aprender assim que eu chegar em teto. Acredito que eu vou fazer. E isso eu prometo para todos vocês, né? Se eu não for a fazer, esquecer e me façam lembrar. Veja, só tem muito gelo e coração. Só que não tem tripla, eles levaram triplas. Meu Deus do céu. Levaram triplas. Está bem gelado. Ah, está bem gelado. Então, parece aquela parte de dentro, algumas partes já... Estão em pedra, né? Estão em pedra, né? Algumas partes são em pedra. Vamos deixar primeiro um, uns cinco. Cinco minutos. Ou sete minutos para descongelar, para facilitar o processo, né? Hum. Agora deixamos aqui para poder descongelar um pouco porque na barriga do frango está bem em pedra. Então é isso. Já descongelou, né? Já descongelou, né? Agora estamos aqui para poder preparar, ou seja, temperar. Então, estamos para colocar aqui o alho. Colocamos aqui o alho. O alho misturamos com vinagre, né? Se não tem limão, pode usar o vinagre, né? Ah, ok. Se vocês não tem limão, pode usar o vinagre para poder temperar. Mas nós usamos mesmo o vinagre, né? Exatamente. É isso. Veja só o chefe da cozinha como está a preparar aqui, ou como está a temperar. Está aí a temperar com todo o carrinho. Me enganaram muito. Ainda vou falar no final do vídeo como que me enganaram lá em TED. Está aqui, meu Deus do céu. Eu tenho um amigo em Shimoyo, gosta muito de comer essa parte de bunda, né? Bunda de coiso, de frango. Eu admiro muito ele. Já está. Acho que vamos esperar, né? Vamos esperar uns 5 minutos. 5 minutos. Fazer o molho de coco. Enquanto estamos a fazer o molho de coco, nós vamos... 10 minutos para o tempero filtrar um pouco, né? É. Nós vamos esperar para o tempero filtrar um pouco no frango. Esse é o segundo passo que estamos a fazer, né? Que é rarar aqui os cocos. Então veja só. Aqui... Aqui é o homem, né? Na Zambésia, aqui rarar os cocos. Diferente de lá. Lá são mugueiros. Brincadeira. Bom, já terminamos aqui de rarar. Aí já está o coco. Então vamos aqui tirar o leite, né? É isso. Bom, a gente já colocamos aqui a água, né? Para poder aquecer um pouco. E para podermos aqui colocar no coco rarado. Para poder tirarmos aqui o leite, para poder ferver junto com o nosso frango que aqui está a apanhar aqui o águio, né? Para podermos fazermos aqui o frango zambésiano. Bom, já tiramos aqui a água quente. Estamos aqui já a colocar. Epa, cuidado. Vira mesmo, vira mesmo de vez. Quero queimar logo no vídeo. Queria se queimar no vídeo. Aí chega, hein? Vou fazer um leite grosso. Ah, um leite grosso. Uma análise também. Está aí. Agora estamos fazendo isso porque a água está muito quente, né? Então estamos a tentar ver se podemos fazer um leite grosso. Grosso, né? Depois de uns 5 minutos... Depois de uns 5 minutos, a gente vamos tirar aqui o leite. E a... Pelo visto vai ser um leite muito grosso esse aqui, tu vai ver. É, tem que ser mesmo para ficar muito bom, né? É, vamos deixar aqui 5 minutos. Bom, o frango já pegou, né? Então a gente vamos colocar na panela. Eita! Veja só. Veja só. Vamos colocar... No fogo, né? Já. Já está no fogo. E agora... Estamos a fazer o molde agora. Está quente, pô. Está muito quente? Eita! Eita! Eba! Não hoje já assim, né? Não hoje assim como a gente está a preparar o leite do coco, né? Nós exprimimos até, fazemos o banho, né? Porque vocês estão a ver aqui o leite. Porque somos homens mesmo, né? Não temos aquela habilidade. Mas... A comida de homem é a comida mais boa. Mas é isso aí. Como dizemos, moça, picado, a comida do homem é a comida mais boa. Então estamos aqui a fazer leite. Até porque o Marvin, quando provar essa comida, ele vai sentir muita diferença com aquele frango de teto. Vou sentir a diferença de frango de teto. Muito! Eita! Então é isso. Vamos aqui... É... Esprimir. Enquanto estamos a exprimir aí... Veja só. Já está a iniciar aqui o frango a dançar na panela. Já está a ferver. Então... É isso. E agora vamos passar para a panela. Para ver, ferver com o leite. Agora estamos a passar na panela para poder ferver. Com... O leite... Do coco. Sabe, eu fui enganado, viu? Tá bom? Cheeeeee! Cheeeeee! Veja só essa delícia, família! Veja só essa delícia! Então quando a gente colocamos o leite do coco na panela... E agora vamos colocar o caldo, né? O nosso famoso caldo aqui, que é o caldo Beni. Para trazer ou para ter aquele sabor... É... De frango azameziano. Veja só! Né? Estamos aqui a colocar o caldo Beni. E o caldo Beni tinha que promover aqui, né? O canal aqui. Tinha que pagar mesmo o dinheiro. Porque a gente está a fazer promoção de uma marca aqui. E esse caldo é muito bom. Muito bom! Traz um sabor... Que carrega um sabor incrível. E agora já tiramos a panela, né? Do frango. Agora estamos aqui a tirar o carvão. Porque é muito, né? O carvão é muito. Pode vir queimar o nosso frango. E agora vamos só ficar com isso. Agora vamos colocar a nossa grega. Eu só estou a falar. Não estou a cozinhar porque... Não sei preparar esse negócio de frango azameziano. Então minha primeira vez vou a preparar. Já vi! Né? Então está aqui o frango, meu Deus do céu. Veja só. Veja só. Dá água na boca, né? É isso aí. Depois de ferver o frango com leite do coco, a gente colocamos na grega para podermos assar. Meu Deus do céu. Está tudo. Está tudo. Está aí. Depois vamos... O mesmo molde vamos... O quê? Usar para pincelar. Pincelar. Então vamos usar para poder pincelar o frango, né? Desse jeito como que ele está a fazer aí. Né? Vamos fazer desse jeito. Então... Vai ficar mais sacudente. Ya! É isso aí. Então vamos já ir. Vamos já ir. Ver como que vai ficar. Ela pode se comer com a chimma. Pode se comer com... Arroz. Com arroz. Mas... Assim mesmo com a batata. Assim também pode se comer. Mas eu decidi mesmo poder comer só o frango, né? Sem a chimma. Sem coisa. Porque já não há tempo, né? Para a gente poder dar continuidade a gravar a chimma. Para podermos degustar. Vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Então... Daqui a pouco também nós temos que correr. Para acertar algumas coisas também. Como ele tem coisa... Tem coisa já pendente a resolver. Assim também como... Como os outros, né? Que eu também tenho minhas coisas bem pendentes. Então é isso. Bom... É... Eu disse para vocês. Vou explicar no decorrer do vídeo. Como que eu fui enganado, né? Na cidade de Tete. Então, na cidade de Tete, né? Tem alguns restaurantes, né? Que a gente íamos para lá para podermos... Ou mesmo restaurante, assim como Lancho Nente. Para a gente podermos comprar um frango a zambiziana. Para podermos degustar. Então, lá... Muitas das vezes eles preparam o frango, né? Preparam fazê-lo cozido, né? Guisado. Colocam aí o leite do coco, tomate, cebola. E no final de tudo colocam, né? Num prato de arroz. E aí te oferece. Ou num prato de chimma te oferece. Para você poder comer. Mas... E eles dizem que é o frango a zambiziana. Assim também como que eu já preparei várias vezes também em casa. O mesmo prato. E ainda falando do prato a zambiziana. Mas, na verdade, o prato a zambiziana não é desse jeito. Não se prepara desse jeito, né? Isso aí não é prato a zambiziana. É um prato, né? Vamos dizer que é um frango. É um frango... É... Com coco, né? Com leite do coco. Podemos dizer isso. Mas... Isso que está sendo preparado aqui hoje, sim. Esse é o frango a zambiziano. O frango a zambiziano é gregado. Mas antes de gregar, você tem que preparar, né? Tem que preparar com... Com limão, né? Se não tem limão, pode preparar com vinagre, alho. E assim também como o leite de coco. Se tem também alguns temperos para colocar... É... No frango, para ter aquele... Um toque, né? Saborioso no carril. Aí você pode usar para poder preparar. Então, esse que nós estamos a preparar hoje é o prato típico da zambizia. Frango a zambiziana. É aquilo que eu estava a dizer para vocês que eu poderia preparar, né? Com a shima, comer com a shima e tudo mais. Mas o nosso, né? O nosso amigo, querido youtuber, que eu estou aqui na casa dele. Podemos já preparar isso, né? Então, ele tem uma... Tem uma informação, né? Que acabou recebendo uma notícia triste. Que ele tem que sair aqui a correr para lá. Eu disse, tá tudo bem. A gente vamos aqui, é só aprovarmos esse prato. Lembrando de que depois de a gente aprovarmos o prato típico, né? Que é o pedaço do frango, né? Que nós vamos comer. Então, em seguida, a gente vamos tentar aprovar mais outros pratos típicos daqui. Porque são muitos, né? São muitos pratos. Assim como também o caranguejo. Eu nunca comi caranguejo, né? Então, aqui eu vi caranguejo a vender. Então, normalmente a gente vamos ver o que podemos fazer para podermos preparar. E também deliciar o caranguejo aqui na Zambésia. E agora, estamos aqui a colocar de novo, né? No frango. Pelo visto, vai estar muito bom. Meu Deus do céu. Está top demais. Estou aqui a sentir o sabor na minha boca. Para ficar mais suculento. É isso aí. Muito agradável, né? É isso aí. Aquele coquetar mesmo lá na boca, não. Essa parte não entrou. Essa parte aqui. Estou a controlar, eu. O Marvin está a ser armado de um cozinheiro. Sem saber quem é na lista. É. Agora sim. Está aí com barriga grande só para bater, eu sou. Para comer. É isso aí. Agora sim. E agora, estamos aqui a virar mais uma vez. Veja só. Veja só. Veja só. Veja só. Pelo visto, é uma delícia aqui. Quando eu chegar no Brasil, por favor, convide-me para eu poder fazer esse prato para vocês, ei. é isso aí é isso aí é bom já está pronto né já estamos aqui a tirar o frango azambeziá acertei então é isso a gente vamos aqui colocar neste lugar aqui eu queria sair foto porque não pegar esse prazer e foto porque não pegar e sair foto primeiro nem aqui queria cair aqui o plano aqui mas tá 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 bom não tem como depois de tirar né tem se colocar o molho a gente vai colocar de novo ainda o mesmo molho para ter aquele sabor ei meu deus do céu estou a ficar com água na boca aqui bom a gente estamos a dividir aqui o frango né para ser um quarto né um quarto de frango então a gente vamos cortar no meio e fazer outra divisão para ter quatro pedaços então um dos pedaços nem é o nosso tubo vai usar para jantar dele então o outro pedaço nem a gente vamos comer um pedaço um pedaço todo aqui com outro nosso amigo que está aqui né tá preparado para comer grande cozinheiro também chegou nos ajudou aqui na cozinha mas graças a deus já deu bom eu vou pegar essa parte aqui como se não comer rabo vou pegar essa parte de rabo eu vou guardar aqui eu vou pegar seus pedaços já aconteceu eu vi você teve uma pizza aqui eu vi a pizza aqui eu vi estou aqui eu vi você me supone hum aqui vamos aí無 сы Ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Você tem um pouco? Um pouco? Não, não. Não, não vou. Eu tenho um diploma, não vou. Desculpe-me, porque eu tenho uma câmera. Eu vou ver a sua cabeça. Você quer degustar? Sim, degustar. Bom, já terminamos aqui de comer, né? Talvez tenha osso a partir do prato até na mesinha aqui. Então, é isso. Estava muito top. Bom, a gente já estamos aqui com a barriga já cheio, né? Já saciamos aqui. Estamos aqui com o nosso amigo aqui. Youtuber, né? Temos outro também aqui. DJ. O DJ também está aqui conosco, né? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, né? E também agradecer a ele também pela oportunidade, né? E agradecer a ele também para poder ajudar aqui a preparar o frango azambiziana para eu poder aqui comer. Pelo visto, estou a sair barriga por causa de frangos azambizianos. É, meu irmão. Últimas considerações? Bem, o Mário tinha que mesmo provar o frango azambiziana, né? Como ele estava lá em teto e explicou no vídeo que foi enganado. Ele provou o frango de uma maneira muito errada. Não foi corretamente como a azambiziana. Mas, repá, hoje ele teve o prazer de... Não, eu fiz, né? Fiz o frango dele. Teve o prazer de provar o frango do chefe aqui. De mim diretamente. E foi muito, muito bom. Ele adorou muito. É, meu irmão. O frango está muito top. E eu acho que, quando se garantir, eu vou preparar de novo o frango azambiziana para poder mostrar para as pessoas de teto que não é daquilo que eles têm preparado, né? Mas, para o pessoal de teto, eu só informar que eu estaria aí em breve. Abrir um restaurante. Meu gerente será o Marvin. O Marvin acertei uma delícia. O frango azambiziana. Acertei um trabalho aqui. Muitos têm dito no comentário. Vai trabalhar o Marvin, né? Mas, hoje está aqui. Me deram o emprego para ser gerente dele. Brincadeira, brincadeira, né? Mas, é isso, né? Mas, espero você lá. Caso queira mesmo abrir o teu projeto lá de culinária. Te esperamos lá. Venha lá. As coisas vão dar certo, mano. Entendê? Então, pessoal. Mais uma vez, eu vos peço que inscrevam-se no canal. Assistam o vídeo até o final. Deixam aquele like, né? Para que o YouTube recomenda o vídeo para mais gente. Não se esqueçam de ativar o especial sininho. Cada vez mais que o Marvin lançou um vídeo. O YouTube recebe, né? Lá no seu celular. Dar um sinal que já entrou um vídeo novo. Isso aí. Então, família, não esqueçam de seguir no canal dele. Também para poder se inscrever lá e dizer que vieste por Marvin. Então, é isso, né? Temos aqui também últimas considerações, meu amigo. DJ Max. Aqui ensinamos o Marvin como fazer o frango zambiziano. Então, se vocês também querem aprender, comentem aí, comentem e vamos passar a receita para vocês. Comenta aí. Já tem receita garantida para todos. Então, também quero agradecer a todos por me assistirem até aqui. Estou muito grato mesmo. De verdade, né? Não é fácil vocês aturar esse Marvin aqui. Mas, vocês estão aí comigo. Então, isso é de louvar a Deus. Muito obrigado a todos. E de coração. E tamo juntos. Tchau, tchau.